É 62-983-43-4505. Você sabe o que é que tem hoje no programa, Felicão? Olha aqui, olha aqui, Felicão, ó, 100, 200, 300, 400, que então você pode, olha aqui, ó, vou mostrar nessa aqui, ó, que então você pode ganhar no sorteio hoje, viu? Dinheirão, participe agora, 62-983-43-4505. Eu peguei em dinheiro e nada melhor do que a gente, olha aqui, eu vou passar aqui também meu álcool em gel aqui, ó, vou passar meu álcool em gel porque a gente tem que dar uma higienizada, isso aqui é do suporte, e a suporte eu fiquei sabendo que hoje tem presente porque afinal, é semana dos pais.